A Ucrânia lá, o blogueiro da Ucrânia, o Vladimir e o Zelensky, ela quer botar o pessoal para brigarem, pelo amor de Deus, fala Poliana. Falando aí, Amadeu ainda da repercussão daquele resultado, do levantamento que foi feito das pesquisas de aprovação dos governadores do Brasil, que Rafael Fonteles aparece como o governador melhor avaliado nestes seus primeiros seis meses de gestão e, claro, coloca Rafael numa posição confortável de discutir algumas questões dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro da sua base política. Chegou aqui, hein, atenção, atenção, Marta, acaba de chegar aqui uma cartela, uma cartela e é misteriosa. Do nada. Acho que tem a ver, tem a ver com... Acho que vai assaltar que essas coisas é do nada, parece. Do nada, sim, sempre assim. Olha aí, olha aí, Farol. Você disse, chegou, 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 João Carvalho chegou, mas não foi ainda. Não, dessa vez não, ainda não. Também pensei que era ele. Quem vai peitar? Ó, peitar, o negócio dela é briga, rapaz. A posição de governador melhor avaliado do país dá a Rafael Fonteles uma posição confortável em relação ao Partido dos Trabalhadores, em especial no assunto sucessão municipal. Já ficou claro o trabalho do governador em torno de alguns pré-candidatos, como é o caso de Teresina, onde já Rafael já toma partido com o Fábio Novo, mesmo que não diga isso com todas as letras. Mas a realidade se impõe em brigar com 70% de aprovação de Rafael não é um bom negócio, definitivamente enviada por... O Farol é elegibilíssimo. O Farol é elegibilíssimo. O TSE definitivamente não está atrás dele. Estou até com medo, porque em seis anos de programa foi a primeira vez que o Farol não é detonado num pós-escrito. Não, são sete anos. É, do jogo é seis. Seis. Jogo seis anos, verdade. Inclusive, a inteligência artificial que mandou essa cartela avisa que faltou um pedaço dela. É verdade. Faltou um pedaço da cartela. Da área em que os petistas do municipal dizem que vão para a briga sim. Exato, Amadeu. Ontem eu até confrontei alguns... Está bem aí. Está aí. Vai lá, Ari. E a pergunta que se faz ao diretório municipal é... Alguém vai ter coragem de confrontar o governador? Um petista se faz e responde... Ora, não. E ainda argumenta que tendo pouco ou quase nada no governo, não tem muito a perder. É o que muitos petistas que têm representatividade dentro do diretório municipal têm dito quando a gente questiona sobre a influência de Rafael Fonteles dentro deste processo da decisão do candidato. Porque eles dizem que é o diretório, a instância do partido que vai decidir quem vai concorrer. Se é Franzé, se é Merlong ou se é Fábio Novo, o atual queridinho de Rafael Fonteles. E eles dizem, não, a gente vai, o governador não tem voto nenhum lá no diretório. A gente vai decidir no partido. Não é só critério de pesquisa. A gente tem muito mais a avaliar. Agora, acontece que os números, como eu trago na manchete, eles estão a favor de Rafael. Não dá para você brigar com um governador, já primeiro pelo fato de que é o maior representante do poder executivo no Estado. É quem tem uma estrutura como a do governo do Estado, responsável pela execução de diversos projetos. E aí, para além da máquina, tem a influência política. E com 70% de aprovação dos piauienses, com um alto índice de aprovação também na capital. Então, fica muito difícil, politicamente, você brigar, tentar confrontar o governador num cenário como esse. Então, a gente vai chegar a um momento em que a corda vai esticar e a gente vai saber de que lado esse pessoal vai ficar. Se é brigando com o Rafael ou não. Presta atenção aí, Marta e Ari e nossa audiência. Ela fica o tempo todo. Eles, aqueles, assim... Eu trago um. Ah, vamos lá. Eu trago. Eu trago. Cícero. Cícero Magalhães, Déolindo, Moura, Dudu. São nomes, os principais. Ah, são esses aí. E eu trouxe um que eu fui perguntar para eles exatamente se ele vai feitar o governador. São esses aí, são esses que estão aí para manter o... O Franzé como candidato, né? O Franzé como candidato. Do diretório. É, indo. Agora, o Ari falou hoje com o Cícero sobre isso também, foi, Ari? Foi. Eu perguntei para ele se ele iria... Qual... Eu fiz uma provocação. Eu disse, o senhor é presidente do Diretório Municipal do PT. E o governador é o governador mais aprovado do Brasil. Ele até elogiou o Rafael por isso. Eu disse, quem vai pesar mais na definição do nome? O presidente ou o governador mais avaliado? E aí ele disse... Ele foi duro também. Ele disse, olha, eu fiz um acordo com o Rafael. E ele concordou. Então, combinado não é caro nem é barato. Nós concordamos o seguinte, que não seria só pesquisa. Seria pesquisa, apoios partidários e a decisão do diretório. Seria a soma dos três. Quem tiver mais, leva. Agora, essa Pauliana, querendo arrumar briga, querendo arrumar confusão, trouxe aí uma foto. O negócio, eu acho, é absolutamente natural, absolutamente normal. É um print, é uma foto, eu não sei o que é exatamente, do presidente Cícero, que é candidato a vereador. Vejam bem, em uma agenda com o deputado Franzé, presidente da Assembleia. Ora, os dois são do PT. Estão numa agenda noturna. Tem a foto aí? Tem, lá na Santa Maria das Vassouras. Olha aí, Ari. O que é que estamos vendo? Não, volta lá para essa foto maior. O que é que estamos vendo, Ari? Bem, eu estou vendo o deputado Cícero Magalhães, o ex-deputado, discursando, empolgado, que ele é bom de discurso. E do lado, Franzé Silva observando. São famílias, não é só lideranças, é um encontro mesmo aberto com famílias da Zona Norte. E ele ali deve estar defendendo a pré-campanha dele e a do Franzé também, né? Foi o que eu imaginei, foi exatamente o que eu fui perguntar para o presidente do partido, que a gente, em tese, vê os presidentes de diretórios como alguém que deve ter uma posição mais neutra, né? De neutralidade. Aí eu perguntei, então, doutor Cícero, o senhor, de fato, declarou apoio a Franzé abertamente, vai estar com ele? O Cícero respondeu. Respondeu. Olha aí, olha aí, a Pauliana entrevistou o Cícero, ele respondeu sobre isso. Eu sou pré-candidato a vereador e tem companheiros e companheiras ligados ao pré-candidato Franzé que decidiram me apoiar. Então, eles chamam uma reunião e eles convidam o Magalhães, não é justo eles deixarem o pré-candidato a prefeito dentro lá de fora. Mas hoje, amanhã ou até o final de agosto, se alguém ligado ao companheiro Merlong me chamar para a reunião, acho que não vai acontecer porque eu desço a um companheiro do PT e a pré-candidata é irmão dele. Mas se me chamar, eu vou também com o Merlong. Assim também como do meu companheiro e amigo Fábio Novo. Se tiver alguém ligado a ele que me chamar a uma reunião, ele pode ir porque eu também vou. Eu não vou parar a minha pré-campanha. Olha aí, Ari. Amadeu, a minha manchete já está contemplada aí. Porque o que ele disse para mim foi exatamente isso. Se me chamar, eu vou. Parafraseando o Belmar. Se me chamar, eu vou. Ah, o som de furta-corro. E aí ele disse, Ari, as lideranças do Franzé, elas votam em mim, muitas delas. Me chamam, o próprio Franzé me chama. Não me furto de jeito nenhum, continuarei aí. E se a Tereza Brito convidar? Ah, ele defendeu a Tereza, viu? Ele disse o seguinte, Ari, respeitamos a decisão da Tereza de permanecer pré-candidata e já avisei a ela. Nós vamos escolher o nosso e depois vamos sentar com ela para definir o da federação. É a primeira vez que ele usa esse tom. Mas você não me respondeu. E se ela convidar para as agendas? Ele só não vai para a agenda com a Bárbara do Firmino, com o Silvio Mendes, aí não vai. Mas é aquele ICI, índice de coincidências incríveis. Tem outro ICI aí, Ari. Só tem agenda com o Franzé. Esse que só o Franzé convida. Mas tem outra aí, tem outra foto aí, Ari. Que ontem o Ari trouxe, que o Daniel, falando de ontem, o Daniel Oliveira estava firme com o Fábio Novo. Estava mesmo... Declarou, divulgou o vídeo. Não, não é declarou. O senhor disse que ele estava de casa em casa pedindo voto para o Fábio Novo. Aí é o que a Apoliana traz? Me mandaram essa foto ontem lá do Pote Velho. Do nada, assim, a gente falando aqui, aí me mandaram essa foto. Quem é aí, Ari? Daniel Oliveira, o secretário estadual de Meio Ambiente, Severo Eulalho. Ah, mas o Severo também está, então. Ah, é? Pronto. O Severo e o Franzé. Então se explica, né? Então está pronto, né? Pode ter aí, sei lá, até o... É isso. Outra pessoa, está certo. Olha a sua cheia, a cheia de seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, que é a sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e maior segurança a esses exames. Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar.